Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Secretário de Estado, seja bem-vindo à discussão da Lei da Copa Privada. É com muito gosto que nós vemos que mudou de ideias, porque logo nas primeiras intervenções que fez na Comissão Parlamentar de Educação e Cultura, deixou muito claro que a Copa Privada não era prioridade do Governo. Mas ainda bem que assim é, porque os recursos do Governo são bem-vindos quando eles favorecem aqueles a quem o Estado tem a obrigação de proteger. Também gostei de ouvir a intervenção do CDS. O grupo de trabalho que debateu e que ouviu uma série de instituições na altura em que o PS apresentou uma proposta, nesse grupo de trabalho o Sr. Deputado Michel Soifert deixou claríssimo o seu mais vivo repúdio por qualquer taxação destes equipamentos. Portanto, é também com prazer e que eu saúdo a sua alteração de posições neste domínio. Mas basicamente aquilo que eu queria, Sra. Presidente, é talvez recentrar esta matéria no seguinte. O que hoje aqui se debate são direitos de trabalhadores versus abusos de grandes grupos económicos sobre trabalhadores. Direitos dos autores de conteúdos culturais versus os continuados abusos de uma das mais poderosas indústrias do mundo atual. A indústria das tecnologias de informação e comunicação. Indústria que produz e vende equipamentos que se destinam a difundir conteúdos. E nesse processo também para armazenar e para gravar e para fazer cumprir afinal o destino último dos próprios conteúdos culturais, que é serem usufruídos pelo maior número possível de pessoas, de utilizadores e em quaisquer e diferentes circunstâncias. Cumprindo a indústria simultaneamente outro do seu objetivo, que é facilitar o acesso dos consumidores aos conteúdos. A indústria de informação e comunicação usa matéria-prima e essa matéria-prima é a criação intelectual de outros. E usa para vender equipamentos cada vez mais inovadores e sofisticados que, sem conteúdos, não servem para nada. Acontece que a desvalorização dos conteúdos autorais pela indústria e por quem aqui a defende, leva-nos à questão verdadeiramente essencial que se superpõe nesta discussão. Que este não é mais do que um dos muitos sinais de uma ameaça de dimensão mais ampla dos tempos atuais. A desvalorização da cultura e do valor do trabalho intelectual. Num mundo cada vez mais focado no reforço do poder do capital, sem nacionalidade e sem fronteiras, onde os grupos económicos e as multinacionais tudo subjugam ao seu melhor interesse, tendo nas políticas liberais os seus maiores aliados. Por isso me surpreende tanto a posição do PCP. A controvérsia sobre a lei da Copa Privada revela bem este desafio entre os fracos e os poderosos. A oportunidade desta alteração à lei é tardia e é fraca na sua abrangência e na sua estratégia global. No entanto, a discussão na especialidade poderá melhorá-la e, lembro aqui, é 30% do ponto de vista das receitas, abaixo da média dos países europeus. A cultura é, pois, uma das maiores vítimas desta crise de valores, desta crise económica e desta crise política que trouxe a direita ao poder em muitos países da Europa. Neste contexto geral, a cultura, a educação, a saúde, a proteção social estão claramente sobre ameaça. Só em Portugal a cultura perdeu 75% do investimento que tinha antes. E são valores humanistas, em suma, que precisam constantemente de proteção, de leis que os valorizem e de construção de massa crítica na opinião pública, que os dignifiquem. Este é um trabalho permanente que não podemos descurar. Em 2011, em Portugal, o setor das tecnologias de informação e comunicação faturou 1.600 milhões de euros. A previsão de receitas do governo, como esta lei, ou o brigo desta lei, é de apenas 15 milhões, ou seja, 0,7% do lucro. Num país onde os portugueses perderam, nos últimos três anos, cerca de 20% dos seus rendimentos, é imoral que a indústria das tecnologias e comunicação pretenda imputar esta taxa aos consumidores. É absolutamente evidente que a indústria constrói o seu negócio a fabricar equipamentos que também copiam conteúdos, vende-os ganhando bilhões em todo o mundo, e acha que quem compra os equipamentos, os consumidores, que já pagam campanhas publicitárias milionárias, ainda devem pagar uma taxa para poderem usar estes equipamentos em todas as suas valências, que incluem, obviamente, copiar e armazenar. É absolutamente evidente que a taxa da cópia privada é devida aos autores, que a indústria é a que a deve suportar. Para garantir que a indústria deste setor assuma este custo, o governo tem de deixar de ser fraco com os fortes, e forte com os fracos, como tem sido até aqui. Pelo contrário, esta lei ficará a meio caminho se não for devidamente acompanhada e substancialmente melhorada em certa especialidade. Já se perderam três anos, senhoras e senhores deputados. Obrigada.